Olá, pessoal! Essa é a cabine do navio MS Harmonia 8264. MS Harmonia. A cabine é externa, mas com janela. Não tem sacada, mas tem a vista para o mar. Ela está configurada para uma cama de casal, mas também é possível fazer duas de solteiro. E nessa cabine é possível... Tem duas camas que estão recolhidas, tanto aqui quanto ali. Então, é uma cabine que comporta quatro pessoas. Um espaço suficiente, né? Tem vários móveis que são embutidos, assim, para você colocar os objetos. Aí tem um espelho legal ali, que é um móvel também, que você abre. Uma penteadeira com uma cadeira. Bem legal, do lado de cá, né? Um espelho com a TV, um banco, um frigobar. Ali tem um guarda-roupa com três portas. Tem bastante gaveta, cabide e aqui a porta do banheiro. É um banheiro pequeno, né? Mas atende às necessidades. É um navio mais antigo, então o banheiro, ele é com cortina. É pequeno. Era preferível que fosse box, né? Mas tudo bem, atende às necessidades. Tem a porta-toalha, vaso, né? O espelho. Atende super necessidade. Mesmo sendo pequeno, só o único ponto negativo é a cortina, né? Que seria muito melhor se fosse box de vidro. Existem outros navios que são assim, mas acho que é pela idade do navio, né? E acho que o mais legal dessa cabine é a vista para o mar. É uma cabine interna, só que tem uma janela aqui, ó. Na cabeceira da cama, uma janela. Aqui tem uma cortina blackout, se você não quiser o sol. Mas a vista é massa. Muito lindo. Você consegue observar o tempo. Hoje está um pouquinho fechado aqui, as águas estão um pouco agitadas. Estamos indo para Roatã, uma ilha no país, né? Honduras. Para conhecer. A gente vai chegar no porto daqui a pouco, em torno de uma hora da tarde. É isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês a cabine interna. Interna por não ter sacada, mas ela é externa, na verdade, né? É cabine externa com janela, com a vista. Porque as internas mesmo, elas não têm nem a janela, assim. Existem as internas, sem janela. Essa que é a com vista para o mar. Esse navio existe também com vista obstruída, que é onde tem os botes, né? E tem com sacada, suíte. Existem vários tipos de categoria. E essa é muito confortável. Vai mecer a harmonia. E até hoje, né? Eu só tinha feito cruzeiro com cabine interna, sem nada, sem janela. E o que dá mais, assim, amplitude para o quarto e a experiência sua, que é diferente, é a janela mesmo. Dá todo esse charme. E aqui a gente tem todos os dias também a programação. Você se informa, né? Hoje é 23 de outubro. Estamos a chegar à ilha de Huatã. Tem um mapinha da nossa rota, saindo de Miami. Aí eles colocam todas as informações que você precisa, todas as dicas, tudo que tiver de programação no navio. Mas é o que eu queria falar para vocês, que o ponto forte, se vocês puderem, é pegar uma cabine com, pelo menos, vista, né? Claro que sacada ainda é um luxo a mais. Mas com vista já te dá um acesso muito bacana à visão, né? A experiência fica diferente. Foi a nossa primeira vez. Foi uma sorte, na verdade. Nós compramos cabine garantida. E quando recebemos o bilhete, ela era uma cabine com janela. Então, foi um presente para nós a cabine com janela. Muito bacana. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.